Wagner, Bruna, olhem um pouquinho para a história de vocês e percebam quantas vezes Deus colocou sinais na vida de vocês, para vocês lerem os sinais de Deus, vocês encontraram uma dessas peças, um desses sinais, vocês acreditam que no plano de Deus, vocês dois estão juntos, olhem para vocês, que história, quantas vezes não foi a linguagem do amor que vocês falaram, pensam nas maravilhas que Deus tem preparado para vocês dois, busquem juntos a Deus, de todo o coração. Música 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 Música